Quando o governo tem uma decisão de reduzir impostos, geralmente é em cima de um planejamento, de uma avaliação de que isso pode gerar um impacto positivo no país com geração de empregos, com aumento do consumo, com a possibilidade das empresas ampliarem os seus negócios. E não é isso que estará acontecendo, ou está acontecendo no Brasil com o decreto 10.979 de 25 de fevereiro desse ano, que reduz o IPI sobre todos os produtos no Brasil. Simplesmente não vai ter nenhum efeito positivo para o Brasil. Há uma consequência imediata, que é uma perda da arrecadação tributária e a estimativa do próprio Ministério da Economia é que deixará de arrecadar em torno de R$ 63 bilhões com essa redução linear de 25% do IPI no Brasil. É um recurso 20 vezes maior que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, seis vezes maior que o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas a questão principal e que afeta o Estado do Amazonas é que isso vai gerar um grande problema relacionado à viabilidade dos empreendimentos instalados na Zona Franca de Manaus. Porque o IPI é o principal atrativo em termos de incentivos fiscais para as empresas se instalarem em Manaus, no Estado do Amazonas, gerar emprego, arrecadação pública e hoje ser responsável por um polo industrial de ponta em termos tecnológicos com segmentos que praticamente só estão instalados em Manaus, no Estado do Amazonas, Brasil, que às vezes até tem gente que esquece que o Amazonas é Brasil também. Mas o presidente e o seu ministro são mentirosos. Prometeram para a bancada do Amazonas e para o povo do Amazonas queriam rever esse decreto, seria publicado em 30 dias, é um decreto para salvaguardar a Zona Franca de Manaus, excluindo os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Mentiram, porque o novo decreto publicado, 11.021 de 2022, desse ano, mantém a mesma decisão anterior, não excluir os produtos da Zona Franca. Portanto, é um presidente e um ministro realmente sem palavras, como aqui muitos colegas estão sempre falando. Isso pode resultar na saída de empresas, isso vai causar desemprego na Amazonas, diminuir a arrecadação pública, no caso do ICMS, menos recursos para o interior do Estado também, e a própria universidade do Estado, que depende de um fundo que vem do polo industrial, que, aliás, é um recurso importante, que permanece no Estado para investimento em educação, em pesquisa, também está ameaçado, possível redução da atividade econômica, da arrecadação pública. Além de que pode ter impactos ambientais, porque a Zona Franca ajuda na preservação da Amazônia, do meio ambiente e da floresta. Por isso que apresentei o projeto de decreto legislativo, propondo revogar, sustar os efeitos dessa medida, porque a gente está vislumbrando que isso pode, no futuro, gerar uma situação de volta ao passado, de 100 anos atrás, ainda da época da borracha, que é o que sustentava a economia da Amazonas. Portanto, vamos continuar lutando pelos empregos, pelas oportunidades em Manaus, fazer que nem o Lula. O Lula prorrogou os incentivos por 10 anos e a Dilma mais 50 anos. Foram eles que mantiveram os empregos, as empresas e a arrecadação pública. E agora o Bolsonaro quer destruir, que ele é um inimigo do Amazonas, inimigo da Amazônia, inimigo do... Obrigado. Obrigado.